Todo mundo precisa de ordem. Ter uma casa significa ter ordem na sua vida, porque uma casa representa um espaço de proteção. Ter um trabalho também representa ordem na sua vida, porque, de novo, ele traz aqui um ambiente de proteção pela empresa, pelo dinheiro que ela traz, pelo convívio com os amigos e assim por diante. Ter uma formação, ter habilidades importantes, também é uma ordem, é uma proteção para você. Então, todos nós precisamos dessas coisas, tá, gente? Não se enganem, a gente precisa de ordem, né? O idioma, você falar português e estar num lugar onde as pessoas falam português também representa ordem, representa a nossa zona de conforto. Mas todo mundo também precisa de aventura na vida. Aventura aqui significa o caos. Tem a ordem e você tem o caos, que nem o yin e yang last. A aventura é aquele momento em que você vai fazer coisas que estão totalmente fora da sua zona de conforto. São coisas que você não sabe ainda como lidar com elas e você vai descobrir algo novo quando você for para essa aventura. Quando você viaja, uma das coisas que leva as pessoas a serem muito atraídas por viajar é precisamente o fato de que elas saem daquele mundo completamente ordenado ao qual elas estão habituadas. E elas vão para um lugar onde elas não conhecem um monte de coisa e elas, então, se deparam com o novo e com várias possibilidades de aprendizado. Você lidar com o caos, você ir para uma aventura é uma forma da gente crescer, da gente ir para além da nossa zona de conforto e expandir as nossas capacidades. Porque, para para pensar, se você só viver a vida inteira dentro de um ambiente perfeitamente ordenado e dominado, você não cresce, você não aprende nada. Não seria possível a humanidade evoluir se ela ficasse o tempo todo só na ordem. Ela precisa do caos. Então, um dos maiores problemas da maioria das pessoas e um dos problemas que inevitavelmente leva as pessoas a serem extremamente amarguradas é exatamente o fato de que as pessoas estruturam a vida delas para ter apenas ordem. Elas se protegem de qualquer possibilidade de vir a ter essa aventura que traz crescimento. E, às vezes, não é que seja voluntariamente. Quando você, por exemplo, compra uma casa e você fala assim, cara, eu vou viver o resto da minha vida aqui nessa casa, você construiu algo que traz imensa ordem para a sua vida. Porém, te prende. Porque agora, dado que você tem uma casa, não é tão fácil assim viajar, porque você não pode ficar levando a casa com você. E eu não estou falando aqui que ter uma casa em si é ruim. Eu só estou ilustrando como é que as nossas decisões, elas têm uma propensão a levar a gente ao caminho da ordem. E eu estou falando da casa, porque, obviamente, é um dos sonhos clássicos do brasileiro, é o sonho da casa própria. Então, beleza, você realizou o sonho da casa própria. O que você tem agora? Você tem uma âncora. Você pode viajar? Você pode. Mas, dado que você tem uma casa, você tem a preocupação de voltar, você tem a preocupação com a casa, você tem não sei o quê. Se você agora, então, além da questão da casa, você busca um emprego. Ele te ancora. Ele traz ordem, mas, por outro lado, consome o seu tempo de uma tal maneira que você quase nunca pode viajar. Então, você restringiu a possibilidade de aventura na sua vida imensamente pelo fato de que agora você tem uma casa e você tem um trabalho convencional. Ainda por cima, você decide que o seu trabalho vai ser, por exemplo, como um funcionário público. Você quer a tão amada estabilidade. A estabilidade é a cristalização da ordem. Uma das coisas que deixa as pessoas muito tristes mais pra frente na vida delas é que elas gostariam de efetivamente ter vivido a vida. E viver a vida significa você lidar com coisas novas e ter aventuras, além de ter também essa parte de ordem. Então, o que leva muita gente a ficar amargurada é exatamente esse desequilíbrio enorme entre ordem e caos. Porque o caos tem um lado bom e um lado ruim, né? Você tem o caos da aventura, do crescimento, de coisas novas. Você também vê o caos imenso que vem com as tragédias familiares, com as doenças e assim por diante. Então, o caos vai aparecer inevitavelmente na vida de todo mundo. Mas o problema é que, pra muita gente, o único caos que aparece é o caos profundamente negativo. O caos positivo que está associado a esse crescimento, está associado a conhecer novos lugares, outras pessoas e assim por diante, as pessoas não trazem isso pra vida delas. E isso gera muito sofrimento, porque vira um tédio profundo misturado com a dor profunda quando alguma coisa ruim acontece na vida. E é de se estranhar justamente como é que não é todo mundo que acaba ficando amargurado no final, porque essa é a tendência, quando você não traz essas novidades e esse outro lado pra sua vida.